O que tem na Feira da Liberdade? Dessa vez voltamos pra provar comidas diferentes, mas na feira tem yakisoba, pô, que deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente prove na próxima vez. Começamos provando o tempurá com camarão, que é feito na hora e por isso fica com muita fila barraca. Custa 18 reais esse com camarão e é bem grande. Rafa já começou a maçã desse tempurá, que ele achou que tava super gostoso e muito bem frito. Sério, aprovado. Também provamos esse takoyaki, que com certeza eu tô falando errado. Esse é tipo um aperitivo, é um bolinho assado, lembra uma massa de panqueque que tem três opções de recheio, camarão, polvo ou misto. Colhemos o de polvo e tava muito quente, eu queimei a boca toda, mas valeu a pena porque ele é delicioso, macio e muito bem recheado. Finalizamos aqui com esse doce de feijão típico japonês, que é feito na hora, mas tem esse recheio meio pastoso, a textura que a gente não gosta muito. Pela cara do Rafa dá pra ver bem. Fique aqui nos comentários se vocês querem a parte 3 desse vídeo, agora você conhece.